Para apresentar um programa de fundamental importância para a educação brasileira. Um programa que pretende atacar os graves problemas do ensino superior brasileiro, especialmente das universidades públicas. Atacar as seculares questões de administração e de finanças das universidades, por isso, fruto de uma legislação antiga, fruto de restrições orçamentárias. O programa, que tem um nome horrível, Futurice, é uma proposta interessante. É uma proposta interessante porque discute a situação das universidades públicas e do Brasil, tem a coragem de enfrentar o problema. Agora, é um programa amplo, é um programa com assuntos contraditórios e matérias polêmicas. E aí o senhor ministro, durante a sua exposição, diz que vai encaminhar uma medida provisória para aprovação do programa. Um desrespeito ao legislativo, um desrespeito ao Estado Democrático de Direito, um cesseamento da discussão de propostas de financiamento da educação pública. Não pode isso ser aprovado através de medidas provisórias. Esta Casa, o Congresso Nacional, tem o dever de discutir essa proposta com a sociedade. Qual o caráter emergencial para que o ministro mande um programa de remodelação das universidades através de medida provisória? É fugir do debate. Há pouco tempo atrás, no governo Temer, tivemos a reforma do ensino médio através de medida provisória e foi um fracasso, tanto que até hoje não foi implantada. E vem agora o senhor ministro, novamente, ofender a esta Casa, ofender a democracia, propondo medida provisória para uma ampla reforma do ensino superior no Brasil. Infelizmente, o ministro não consegue passar mais do que uma hora falando apenas em assuntos técnicos. O ministro politiza tudo. O ministro tudo quer uma polarização ideológica. E isso tem feito com que os programas do MEC estejam emperrados. A educação brasileira, do ponto de vista do governo federal, do ponto de vista do Ministério da Educação, sob a coordenação do Ministério da Educação, está um caos. Os programas estão sendo interrompidos. Nada de novo é apresentado. E quando vem uma proposta que, volto a dizer, é uma proposta interessante, com muitos problemas, mas uma proposta para ser discutida, aí a politização, a polarização ideológica do ministro que não cuida da educação, do ministro que passa o seu tempo em tirar o alvo, do ministro que passa o seu tempo a ofender, inclusive, dirigentes de países irmãos. É esse o ministro da educação que nós temos. E a gente ouve aqui muito que educação é prioridade. Se o que está ocorrendo na educação brasileira estivesse ocorrendo no Ministério da Justiça, no Ministério da Segurança, no Ministério da Economia, já teria havido uma revolução nesse país. Mas educação não é prioridade. Estão destruindo tudo aquilo que encontraram. Tudo subordinado a um discurso politizado, ideológico. E é isso que atravanca o desenvolvimento da educação no Brasil. Nada de medida provisória, senhor ministro. Esse projeto tem que vir aqui na forma de projeto de lei. Até que se exija a urgência constitucional. Mas medida provisória, não.